Fala galera, eu sou o Thiago Fonseca e tá começando mais um vídeo. Vocês devem estar tipo estranhando, né? Falaram, meu Deus, Thiago, que maravilha! Você não está de preto hoje? Tem muita gente que se pergunta por que eu uso preto, né? E eu uso preto justamente por praticidade. Pra não ter que ficar perdendo tempo escolhendo um monte de roupa e tudo mais. E eu recebo muita pergunta no Instagram, aqui no YouTube também, muita gente me perguntando. E a dúvida das pessoas é, na maioria das vezes, a mesma. Thiago, eu quero ganhar dinheiro na internet. E as pessoas falam, Thiago, eu não sei, cara. Eu estou tentando várias coisas, eu não entendo por que eu não consigo ganhar dinheiro através da internet. Outras pessoas falam, Thiago, eu não sei por que a minha vida não deslancha. Eu não sei por que as coisas pra mim não dão certo. Agora eu quero te falar uma coisa que acontece com a maior parte das pessoas. E elas não fazem ideia de que isso acontece. E se você parar pra prestar atenção nisso, e corrigir isso, e fazer isso o mais rápido possível, a sua vida, eu tenho certeza absoluta, que vai mudar da água pro vinho do 8 pro 80. Você vai do inferno pro céu em questão de dias. Pra não dizer horas. Mas pra te ajudar a entender isso que eu quero falar, teve uma história que eu vi, faz, cara, faz muitos anos que eu já vi essa história. Tinha um senhor e tinha um rapaz. O rapaz era bombadão, sabe? Marombeirão, Léo Estrona, pá, gigante, Felipe Franco. E tinha um senhorzinho, mirradinho, tadinho. E o que aconteceu? Lançaram um campeonato pra cortar lenha. Quem vencesse o campeonato ia ganhar uma grande quantia em dinheiro. Cara, o moleque falou, meu, eu sou gigante. Todo mundo falou, meu, você é fortão, cara, você tem que entrar, velho. Não, se você entrar, você ganha, você vai destruir. Aí o moleque foi e se inscreveu pro concurso de cortar lenha. E o tiozinho também foi e se inscreveu também pro concurso de cortar lenha. Aconteceu que ficou o tiozinho na final do campeonato. Foi dada a largada, né? E o marombeirão lá em pai, cortando lenha, tá, pai. E o tiozinho na mó tranquilidade, cara. Pegava o machadinho dele ali, cortava uma lenhazinha, pegava outra aqui, outra lenhazinha. E cortando lenha, cortando lenha, cortando lenha, e vamos lá, e pegava e cortava lenha, cortava lenha. E aí o que aconteceu? O rapaz começou a perceber que ele tava freneticamente cortando lenha muito rápido, ele era muito mais forte. E todas as vezes que ele olhava pro lado, o tiozinho tava parado. Como assim, Tiago, parado? Parado, sentado, de boas, em cima de uma torinha ali, enquanto ele cortava lenha. E o mais engraçado de tudo isso, é que toda vez que ele olhava, o tiozinho tava parado, sem fazer nada, e a pilha do senhorzinho tava cada vez maior que a dele. Final das contas, acabou o campeonato, e quem venceu? O tiozinho. O tiozinho venceu o campeonato de cortar lenha. O cara ficou indignado, falou, véi, você tá de zoeira comigo? Cara, eu sou gigante, eu sou marumbeiro aqui, cara. Eu cortava muito mais rápido que você. Como é que você conseguiu ganhar, e toda hora que eu olhava, você tava sem fazer nada? Fala, então, pelo amor de Deus, eu não tô entendendo. Me fala, qual que foi o teu segredo? E aí o tiozinho falou pra ele, eu vi que você o tempo inteiro cortava lenha freneticamente. Só que às vezes é necessário a gente parar e afiar o machado. Essa história, cara, ela mudou muita coisa pra mim. Porque a gente vive a nossa vida freneticamente, a gente trabalha das oito às seis, e as pessoas não entendem, porque quanto mais a gente trabalha, mais pobre a gente fica. Quanto mais eu trabalho, mais pobre eu fico. Quanto mais eu trabalho, menos oportunidade eu tenho. Quanto mais eu trabalho, menos resultado eu tenho. Tiago, o que eu faço? Você já reparou que as maiores ideias, as grandes empresas, as grandes coisas acontecem quando as pessoas estão no fundo do poço? Não tem quando o cara perde tudo? Quando o cara não tem mais o que fazer, é aí que nasce uma grande ideia. E você já parou pra prestar atenção por que é aí que nasce uma grande ideia? Porque todo mundo vive frenético, cortando lenha, cortando lenha, cortando lenha, e a gente não tem tempo de parar e afiar o machado. Quando você perde seu emprego, quando você perde a sua esposa, quando você perde tudo que você tem, quando você leva um grande baque da vida, o que você faz? Você para, você reflete, você reavalia todas as coisas, você começa a olhar pra onde você tá errando, você começa a olhar pra onde você errou, onde você acertou. E aí você para e afia o machado. Você já reparou que vários casamentos acabam? Porque o esposo era isso, a esposa era aquilo, o relacionamento não dava mais certo. E você já reparou? Quando o relacionamento termina, o que normalmente acontece? A esposa fica mais bonita, o marido começa a se cuidar mais, mas depois que o relacionamento termina, e por que que isso acontece? Porque você tá ali naquele turbilhão de emoção, brigando, quando o relacionamento acaba, você aterriza, e você tem tempo pra poder afiar o seu machado. E você percebe todas as coisas que você errou, e você começa a corrigir. E aí você olha no Instagram, e você vê que, pô, o seu ex tá bonitão, e a sua ex tá lindona. Porque ela parou pra afiar o machado, só que na hora errada. Então, hoje, a gente tem a oportunidade de parar e afiar o machado. Quando você chega na sua casa, desacelera, cara. Desliga a TV, desliga o celular. Fala, hoje eu vou ficar off, porque eu vou refletir. Se a minha esposa, às vezes quer conversar comigo e tudo mais, e eu preciso refletir, eu vou ficar, vou falar, ó, me dá essas horas, porque eu preciso refletir. Nesse domingo, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar no meu quarto, eu vou ler algumas coisas, e eu vou afiar o meu machado. Às vezes a gente não consegue progredir, porque a gente não para pra afiar o machado. Pra você ter uma ideia, essa semana, a gente fez um treinamento com toda a nossa equipe. E não só um treinamento. A gente fez um treinamento com toda a nossa equipe, e mais, a gente fez uma reavaliação de todas as estratégias que a gente tava usando, e não só isso, a gente redistribuiu todas as tarefas que todo mundo tava fazendo, a gente aparou todas as arestas, a gente conversou, a gente definiu todo o nosso planejamento pra 2019, na verdade, a gente redefiniu o nosso planejamento pra 2019, a gente reavaliou as coisas que a gente tava errando em 2018, e a gente parou e afiou o machado da nossa equipe, pra gente conseguir continuar progredindo. Então, cara, eu não sei o que você precisa fazer, eu não sei quanto tempo você precisa, mas pode ter certeza absoluta que boa parte das coisas não tão acontecendo pra você, a sua vida, às vezes, não tá saindo do lugar, você não tá conseguindo crescer como você queria crescer, porque você não tá afiando o seu machado, cara. Para! Dá um tempo, meu! A vida não é essa loucura, não, meu! E se a vida tá essa loucura, dá um tempo da vida! Não tô falando assim, matar, botar uma corda no pescoço, não! Dá uma aterrizada, às vezes você tá aéreo, você tá na loucura, você tá voando, você tá a milhão! Você acha que você tá dando o seu melhor? Começa a pensar como você tá dentro da sua empresa, com seus funcionários, ou você como funcionário, como colaborador, você tá dando o seu melhor? Você acha que, naquelas situações que você brigou com fulano e com ciclano, você acha que você falou as palavras certas? Você acha que você deveria ter falado aquilo? Então, pensa, repensa, avalia, examina as coisas, reflete sobre as coisas. E como diz aquele livro, quem pensa enriquece, não quem trabalha enriquece. Porque, quando a gente para pra pensar, a gente reorganiza nossas ideias, a gente afia o nosso machado, e a gente começa a cortar lenha muito mais rápido que todo mundo. Um carro que faz revisão, é um carro que anda muito mais rápido. Um carro que faz ajustes, ele anda muito mais rápido. Então, a gente tem que parar, fazer a revisão do nosso carro, hoje, agora, o mais rápido que a gente puder. E quando a gente fizer isso, pode ter certeza absoluta, que a gente vai cortar muito mais lenha, a gente vai andar muito mais rápido, a gente vai ter muito mais resultado, a gente vai conseguir realizar, de fato, os nossos sonhos, a gente vai conviver melhor com as pessoas, a gente vai salvar o nosso casamento, a nossa empresa, o nosso emprego, a gente vai, de fato, conseguir resolver boa parte dos problemas que a gente precisa. E, com certeza, a gente vai ter uma vida muito melhor. Muito melhor mesmo! Fala, galera! Eu sou o Thiago Fonseca, e está começando mais um vídeo, eu estou chegando agora da academia, eu quero falar uma coisa extremamente importante para você. Vamos lá, o que horas são agora? Agora são 7h32. Muita gente me pergunta, como é que eu consegui mudar de vida? Você não muda de vida fazendo exatamente uma única coisa, uma única coisa, entendeu? A mudança de vida acontece por alguns fatores, mas, posso dizer, que foi um dos mais fortes para eu conseguir mudar de vida. Eu quero te ensinar isso, e, meu, é uma coisa muito simples de fazer. Eu não sei se vai ser muito fácil para você fazer, mas é uma coisa muito simples para você poder fazer. E, se você fizer, eu tenho certeza absoluta, você pode mudar a sua vida em 24 horas. Por que eu digo que é 24 horas? Porque, quando você fizer isso, você já vai ver uma diferença, assim, gigantesca na sua vida. E você vai perceber que tudo vai ficar mais fácil, você vai conseguir realizar seus sonhos, você vai conseguir realizar seus objetivos, porque absolutamente nada vai conseguir te parar. Vão aparecer vários obstáculos, vão aparecer várias coisas para dificultar a sua vida, mas, absolutamente nada vai conseguir fazer com que você não realize o que você quer. Então, vamos lá, ó. Eu vou te dar um exemplo. Olha isso aqui. Talvez você não vai entender de cara, mas você vai entender, você vai entender. Calma aí que você vai entender. Talvez pode parecer louco agora o que eu vou fazer, mas você já vai entender o que eu vou fazer. Olha isso aqui, ó. Ó, tem esse copo aqui, certo? Então, olha lá. Tá, Thiago, eu não tô entendendo nada. O que você tá querendo dizer com isso? Calma aí, vai ficar claro. Olha isso aqui. Tá vendo isso aqui? Aí você deve estar falando, pô, Thiago, você tá retardado, você tá usando droga. Você tá usando droga. O que é isso? Eu não tô entendendo nada. Então, presta atenção. Agora eu vou ficar mais louco aí. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui vai ficar pesado. Será que eu vou conseguir tirar d'água? Caraca, conseguiu entender? Meu, tá muito fácil de você entender, né? Você não conseguiu entender. Vamos lá, então, que eu vou te explicar isso. Sabe o que que esses vidros, esse copo, esses negócios de água tem a ver com a nossa vida e você não entendeu ainda? Então, eu vou te explicar. Isso aqui é a prova viva de que todo o esforço que você fizer pra mudar vai ser jogado no lixo se você não mudar o quê? O ambiente onde você tá. O ambiente onde a gente tá determina quem a gente vai ser. Então, toda a força de vontade, todo o esforço, toda a dedicação é jogada no lixo se você não mudar o ambiente onde você tá. Então, por exemplo, se você, por exemplo, resolver fazer dieta, se você fizer dieta, você com certeza vai conseguir emagrecer, vai conseguir ter resultado por um tempo. mas você não vai conseguir ser saudável pra sempre, ter o super corpo que você quer, se você só andar com amigos que comem coisa errada, só tiver com pessoas que fazem coisas erradas, que não tem nada a ver com a sua dieta. Da mesma maneira, você não vai conseguir ganhar dinheiro e você vai ter uma dificuldade gigantesca de ganhar dinheiro se você só andar com pessoas que são negativas, se você morar numa casa com pessoas negativas e se você estudar em lugares que tem pessoas negativas, se o seu ambiente for totalmente negativo ou totalmente contrário a quem quer ganhar dinheiro. O seu ambiente determina quem você é. Uma frase que eu vi, que eu nunca mais esqueci, é que o bolo jamais vai crescer mais do que a forma. Não pense que o seu bolo vai crescer mais do que a sua forma. Quando é que o Thiago conseguiu crescer? Quando é que o Thiago teve um crescimento exponencial? Quando o Thiago veio morar em São Paulo. Quando eu deixei a minha cidade, é que eu consegui mudar de vida. Usando até um princípio bíblico, uma coisa da Bíblia aqui, por mais que você não acredite na Bíblia, essa história faz muito sentido, tem um cara na Bíblia que se chama Abraão. E aí na Bíblia diz que Deus fez uma promessa pra Abraão e falou que o Abraão seria o cara mais top da terra, ele ser, tipo, todas as pessoas da terra seriam descendentes dele. Aí Deus falou assim, Abraão, mas pra que isso aconteça tem uma condição. Aí Deus falou, pô senhor, como assim Deus? O que eu vou ter que fazer aí? Aí Deus chegou pra Abraão e falou assim, ó, seguinte, sai da tua parentela, sai da tua cidade, da tua terra, da casa do teu pai. Vai pra o lugar onde eu vou te falar. Ou seja, o primeiro pré-requisito pra Abraão mudar foi ele mudar de cidade, sair da casa dele, sair de perto de todo mundo. E foi exatamente o que eu fiz pra conseguir mudar de vida. Eu simplesmente troquei o meu ambiente. Eu simplesmente troquei o lugar onde eu tava inserido. Se esse é o lugar onde você tá, você é o quê? Você é a água que tá aqui dentro, ó. Você tá aqui. Então se você quer mudar de vida, você precisa trocar o seu ambiente. Então, por exemplo, vamos lá, ó. Um exemplo besta aqui pra você. Cara, é muito simples isso. Você tá vendo esse copo aqui? Imagina que você tá nesse ambiente. Esse ambiente tá te fazendo tá te fazendo gordo, tá te fazendo pobre, tá te fazendo fracassado, tá te fazendo um merda que você é. Porque você tá nesse ambiente. Você pode ter toda a força de vontade do mundo. Você não vai conseguir mudar se você não mudar o seu ambiente. Entende isso de uma vez por todas. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Tiago, eu não consigo, eu não consigo. Você não consegue porque você não troca com o seu ambiente. Você não troca o lugar onde você tá inserido. Quando você mudar o lugar onde você tá que faz de você um fracassado, você vai começar a crescer. Quando você começar a andar com pessoas que fazem você crescer, você quer ficar fit? Anda com os fit. Quer ficar rico? Anda com os ricos. E se não tá com o rico, anda com pessoas que pensam pra frente. Vai em eventos de marketing, vai em eventos de prosperidade, vai em eventos fitness, vai em eventos de mães, vai em eventos de pessoas que estão falando a mesma língua que você. Por que no Alcoólicos Anônimos as pessoas param de beber? Porque elas se juntam num grupo de pessoas que falam de sair da droga. Você não tá num estado permanente. Se você tá num estado de fracasso, de vício, de tudo isso, isso não é permanente. É só uma condição que o seu ambiente criou pra você. Você só é um alcoólatra porque o ambiente onde você tá inserido faz você ser um alcoólatra. Mas você não é um alcoólatra pra sempre. É um estado alcoólatra. Se você é um drogado, se você é um perdedor, isso é um estado perdedor. Você não é um perdedor pra sempre. É só você mudar o lugar onde você tá e você vai ser um vencedor. Ande com os vencedores, esteja no lugar dos vencedores. Esse daqui, a partir de agora, é o que simboliza a sua nova vida. Aqui é o lugar onde as pessoas de sucesso estão. Aqui é o lugar onde os vencedores estão. E você tá aqui, cara. Na bolha dos bosta, na bolha dos merda. O que você vai fazer a partir de agora? Isso. Você vai pular pra cá. Aqui que você tá a partir de agora. Você vai vir pra cá. Pro lugar onde estão os vencedores. Entenda de uma vez por todas que o lugar te faz. O ambiente te faz. Eu não tô falando que quem cresce na favela tá fadado a ser um bandido. Mas quem cresce na favela tem uma dificuldade enorme pra ser alguém bem sucedido. E é por isso que filho de rico fica rico. Porque ele aprende com o pai dele a mentalidade, o jeito, a maneira pra continuar sendo rico. E muitas vezes o cara fala assim, você é rico porque você é o pai e é rico. Exatamente isso. Porque ele está num ambiente de prosperidade. Ele está num recipiente de prosperidade. Isso faz ele. Você quer ser alguém próspero? Você quer ser alguém de sucesso? Esteja num ambiente de sucesso. Eu vou te dar uma dica a partir de agora que talvez se você não entendeu você vai fazer isso. Você tá na sua casa você deve estar pensando pô Tiago o que eu vou fazer pra mudar então? Se você não tá conseguindo ser alguém próspero você mora numa casa com um monte de pessoa negativa começa a alternar os horários. E deixa isso claro pra eles. Não fala que é por causa deles. Mas fala que pra você crescer você vai começar a fazer algumas coisas diferentes. E deixa isso bem claro pra eles não começarem a te criticar e piorar a sua vida. Qual que é o horário que elas estão em casa? Nesse horário você vai sair. Qual que é o horário que elas não estão em casa? Nesse horário você vai ficar. Todo mundo faz muito barulho na sua casa? Então acorda mais cedo que todo mundo. Ou vai dormir mais tarde que todo mundo. Aproveita a madrugada. Começa a alternar os horários. Se você não consegue trocar de ambiente seria o perfeito. Você morar em outro lugar. Você ter o seu canto. Mas se você não consegue fazer isso procure criar o seu ambiente dentro da sua casa. Tem que você montar uma barraca no fundo da sua casa. Não tem problema. Mas crie o seu ambiente. E se montar uma barraca no fundo da sua casa o que você vai fazer? Explica pra sua família que é um processo que pode parecer louco pra eles mas que faz total sentido. Talvez eles podem não entender mas isso é pra você se tornar uma pessoa melhor. Não fala que é culpa deles. Não culpa eles. Fala Gente, é simplesmente um método que eu descobri. Pode parecer louco. Pode parecer idiota. Pode parecer esquisito. Mas eu vou ficar durante uns dias dormindo na barraca no fundo de casa. Mas crie o seu lugar. Não coma na mesa com pessoas que estão comendo comidas erradas. Por quê? Porque esse ambiente vai determinar que você coma coisas erradas. Você vai ter que ser um super homem pra resistir toda vez que as pessoas forem comer. Por exemplo esse final de semana eu passei por uma aprovação gigante aqui em casa. Tava aqui em casa veio uns amigos e aí tinha açaí na mesa tinha sorvete tinha estrogonofe batata palha e eu nem fiquei na mesa. Eu fui pro meu canto lá comi minha comida por quê? Porque se eu tivesse na mesa eu ia cair eu ia comer coisa errada. Então a gente precisa entender se o ambiente vai fazer a gente a gente troca de ambiente ou a gente cria o nosso próprio ambiente. Eu percebi que de manhã eu rendo muito mais porque todo mundo tá dormindo e o ambiente não me influencia. Então eu sou muito mais produtivo quando todo mundo tá dormindo. Olha que coisa louca. E talvez isso pode funcionar pra você. Então beleza. Espero que tenha te ajudado. Quero fazer um convite pra você. 5 horas da manhã todos os dias eu acordo com exceção, é claro do sábado e do domingo. Segunda a sexta eu acordo 5 horas da manhã pra poder funcionar melhor porque eu crio o meu ambiente. E a gente é o Grupo da Cinco. Se você quiser fazer parte do Grupo da Cinco é só me acompanhar lá no Instagram Thiago Fonseca Oficial e começar a acordar 5 horas da manhã criar o seu ambiente. 5 horas da manhã eu mostro as coisas que eu faço pra poder mudar de vida. Hashtag G5 é o nosso grupo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fica ligado porque aqui nesse canal é vídeo todo santo dia. Beleza? É isso aí. A gente vê aqui no YouTube todos os dias nesse meu canal. E é o quê Brasil? É nóis. É nóis. É! É!